Olá pessoal boa noite estou aqui com mais um vídeo para vocês aqui pessoal de corta metral para você eu sou o caçula tubo tá de tudo o pouco com caçula tubo seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aí quero ensinar vocês a reajustar o relógio do micro-ondas Eletrolux é fácil você ajustar a hora dele que tá os dígitos dele aí e eu procurei procurei como ajustar e não achei eu ir no manual e vi e é muito fácil você ajustar aqui embaixo aqui só no zero aqui ó tá escrito relógio você vai pegar aqui eu pegar ele e segurar durante 4 segundos aí se segura E aí apareceu os dígitos da das horas agora são 22 horas e 23 minutos você vai digitar 22 e 23 e você vai novamente no Zé lá e vai segurar 4 segundos novamente E aí E aí E aí E aí E aí a hora já tá rodando e todas as vezes que você desliguei da tomada ou acaba a energia você faz esse procedimento segura no e no botão do relógio segura 4 segundos acrescenta a hora que você quer e segura mais 4 segundos novamente e ele vai funcionar relógio acabou a energia o mesmo procedimento desligou ele da tomada para mudar de lugar o mesmo procedimento que ele fica ligado muitas vezes sem sem gastando energia e sem utilidade então compensa você pôr as horas é muito rápido muito prático fácil vocês ou você põe em questão de segundo oito segundos depois horas aí só basta você ter a hora na sua cabeça na hora são 22 horas e 23 minutos e essa é a dica aí tá se inscreva no canal e dá um joinha no canal aí eu sou o castelo tudo castelo tube de tudo pouco com castelo tube ativa o sininho da notificação ficar por dentro dos próximos vídeos aí e estarem com nossos próximos vídeos aí tá tchau tchau um abraço aí e essa é a dica tchau tchau tchau